Estudantes convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, têm até esta terça-feira, 8 de março, para confirmar matrícula na instituição de ensino para qual foram selecionados. A lista dos candidatos aprovados está na página do SISU e pode também ser conferida na Central de Atendimento do MEC pelo telefone 0800-616161. Quem não foi selecionado nesta etapa pode manifestar interesse por vaga na lista de espera, que será finalizada também em 8 de março. As instituições que tiverem vagas disponíveis vão chamar os inscritos na lista de espera para concluir o processo. Os resultados serão divulgados nesta quinta-feira, 10 de março. Os selecionados serão convocados diretamente pelas instituições de ensino. O SISU permite que estudantes com bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ingressem em universidades públicas. Neste semestre, foram oferecidas 221.790 vagas de ensino superior, mais de 84% em universidades e institutos federais. Ao todo, foram disponibilizados 6.146 cursos de graduação em 125 instituições de ensino. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.